É o homem, o nosso próximo convidado. E já passou na vida o que ninguém merece passar. Tem só 22 anos. Venha comigo conhecer o Rodrigo. Olá! Olá, Rodrigo! Não te queres girar, está bem? Combinado? Vamos conversar um bocadinho? Rodrigo, que recordações tens da tua infância? Fui abandonado, portanto, com 7 dias pela minha mãe biológica, junto da minha casa atual. E ela só me teve coragem para contar aos 8 anos. Como é que reagiste? Reagi muito paralisado. Foi um grande choque, porque pensei que a minha vida era toda uma mentira. E afinal, não, porque a família era a mesma. Portanto, era quase tudo o mesmo. Quando soubeste que a tua mãe não era a tua mãe, tiveste curiosidade em conhecer a tua verdadeira mãe? Nunca. E é uma mágoa que eu tenho, é nunca querer conhecê-la. Não quero ver nenhum deles, porque sinto uma grande mágoa para com eles, que nem sequer me tentaram conhecer. E aos 8 anos, o que é que aconteceu mais? Pouco tempo depois desta situação, foi-me detectado um tumor no sistema nervoso central, um meduloblastoma. E foi, portanto, foi a fase mais difícil da minha vida. Foi uma fase em que eu me agarrei às forças que não tinha. Tive todo o apoio da minha família. Passei por radioterapia e quimioterapia. E foi muito complicado. Tinha a força da minha família e a minha vontade de viver. Foi tudo o que me fez superar esta situação. Foi também essa vontade de vencer na vida um dia. E a adolescência? A adolescência foi outra fase muito complicada. Eu até digo mais complicada para mim do que a própria doença. Como assim? As crianças naquela idade e adolescentes são muito cruéis. E, portanto, o que é diferente, normalmente o que é diferente, as pessoas têm receio e gozam. E gozam muito. Porque eu era deficiente. Era deficiente porque tinha sido operado. Portanto, era muito frágil. Não me conseguia muitas vezes aguentar em pé. As minhas pernas tremiam muito. O que é que eles te faziam? Faziam-me sempre rodinhas. Portanto, andar à minha roda. A gozar comigo. A gozar pela situação que passei. A gozar também, mais tarde, por também ser gordo. Isto foi mais na época do quinto ou nono ano. Foi uma fase muito difícil. Eu andava sempre com um chapéuzinho. Porque na minha cabeça tenho muitos sinais. Portanto, também derivada à quimioterapia, à radioterapia. Que me afetou muito as zonas da cabeça. E tinha de andar sempre com um chapéu. E eles atiravam-me o chapéu à lama e à chuva. Mas isso ficou marcado em ti? Ficou. Ficou muito marcado na minha insegurança. Portanto, como é que as pessoas vão gostar de alguém como eu? Tu sentes isso? Muito. Muito. Até eu próprio, às vezes, parece que não me quero ver. O que é que tu gostavas de mudar? Gostava de mudar muito a minha imagem. Não tenho confiança na minha imagem. Não tenho confiança com o meu corpo. Muitas vezes olho-me ao espelho e digo... E não gosto do que vejo. Na rua tu sentes-te inseguro, Rodrigo? Tenho muito medo dos olhares dos outros. Tenho muito receio. Às vezes pode não ser, mas na minha cabeça é o que eu penso que está a acontecer. Penso que as pessoas olham para mim e que ainda me repudiam como faziam na minha adolescência. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos mudar.